Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso Você deveria saber como toda a humanidade se desenvolveu até hoje. A totalidade da obra conduzida ao longo dos seis mil anos mudou gradualmente com o passar das diferentes eras. As mudanças nessa obra ocorreram de acordo com as circunstâncias do mundo inteiro e nas tendências de desenvolvimento da humanidade como um todo. A obra de gestão apenas mudou gradualmente de acordo. Ela não foi planejada de todo no início da criação. Antes que o mundo fosse criado ou logo depois disso, Jeová ainda não havia planejado o primeiro estágio da obra, o da lei. O segundo estágio da obra, o da graça, ou o terceiro estágio da obra, o da conquista, no qual ele começaria primeiro com alguns dos descendentes de Moab e por meio disso conquistaria o universo inteiro. Ele não falou essas palavras depois de criar o mundo. Ele não falou essas palavras depois de Moab, muito menos antes de Ló. Toda a sua obra foi feita espontaneamente. Foi exatamente assim que toda a sua obra de gestão de seis mil anos se desenvolveu. De modo algum, ele havia, antes de criar o mundo, escrito tal plano sob a forma de algo como o resumo gráfico para o desenvolvimento da humanidade. Na obra de Deus, ele expressa diretamente o que ele é. Ele não quebra sua cabeça para formular um plano. É claro, muitos profetas proferiram muitas profecias, mas ainda não se pode dizer que a obra de Deus sempre foi de planejamento preciso. As profecias foram feitas de acordo com a obra de Deus naquele tempo. Toda a obra que ele faz é a mais verdadeira. Ele a realiza de acordo com o desenvolvimento de cada era e a baseia em como as coisas mudam. Para ele, realizar a obra é como adequar remédios para a doença. Enquanto faz a sua obra, ele observa e continua a sua obra de acordo com suas observações. Em cada estágio da sua obra, ele é capaz de expressar sua ampla sabedoria e capacidade. Ele revela sua ampla sabedoria e ampla autoridade de acordo com a obra daquela era em particular. E permite que qualquer uma daquelas pessoas trazidas de volta por ele durante aquelas eras vejam todo o seu caráter. Ele supri as necessidades das pessoas e realiza a obra que deveria fazer de acordo com a obra que deve ser feita em cada era. Ele supri as necessidades das pessoas de acordo com o grau em que Satanás as corrompeu. Foi assim quando Jeová inicialmente criou Adão e Eva para permitir que eles manifestassem Deus sobre a terra e para ter testemunhas de Deus em meio à criação. Contudo, Eva pecou depois de ser tentada pela serpente. E Adão fez o mesmo. No jardim, ambos comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Assim, Jeová teve uma obra adicional para realizar neles. Vendo a nudez deles, cobriu seus corpos com vestes feitas de peles de animais. Depois disso, disse a Adão, Para a mulher, disse, A partir de então, ele os baniu do jardim do Éden e os fez viver fora do jardim, como o homem moderno faz agora na terra. Quando Deus criou o homem, bem no começo, ele não planejara deixar o homem ser tentado pela serpente após ser criado e depois amaldiçoar o homem e a serpente. Na verdade, ele não tinha esse tipo de plano. Foi simplesmente o desenvolvimento das coisas que deu a ele uma nova obra para fazer em meio à sua criação. Depois que Jeová realizou essa obra entre Adão e Eva na terra, a humanidade continuou a se desenvolver por vários milhares de anos, até que viu Jeová que era grande a maldade do homem na terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então se arrependeu Jeová de haver feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. Noé, porém, achou graça nos olhos de Jeová. Nessa época, Jeová teve mais obra nova a realizar, pois a humanidade que ele criara tinha se tornado pecaminosa demais depois de ser tentada pela serpente. Dadas essas circunstâncias, Jeová selecionou a família de Noé dentre toda a humanidade, poupou-a e realizou a sua obra de destruir o mundo com um dilúvio. A humanidade continuou a se desenvolver dessa maneira até hoje, tornando-se cada vez mais corrupta e quando o desenvolvimento humano atingir seu pico, também será o fim dela. Desde os primórdios até o fim do mundo, a verdade interior da sua obra sempre foi assim. É igual a como as pessoas serão classificadas de acordo com seu tipo. Está longe de ser o caso de que toda e qualquer pessoa é predestinada, bem no começo, a pertencer a certa categoria. Em vez disso, todas são gradativamente categorizadas somente depois de passarem por um processo de desenvolvimento. No final, qualquer um que não possa ser salvo por completo será devolvido aos seus antepassados. Nenhuma das obras de Deus em meio à humanidade já estava preparada na criação do mundo. Ao contrário, foi o desenvolvimento das coisas que permitiu que Deus realizasse sua obra passo a passo, de maneira mais realista e prática em meio à humanidade. Por exemplo, Deus Jeová não criou a serpente para tentar a mulher. Não era seu plano específico. Tampouco era algo que Ele tinha predestinado intencionalmente. Pode-se dizer que foi inesperado. Assim, foi por causa disso que Jeová expulsou Adão e Eva do Jardim do Éden e prometeu nunca mais criar o homem. Mas as pessoas apenas descobrem a sabedoria de Deus sobre esse fundamento. É como eu disse antes, minha sabedoria é exercida com base nas intrigas de Satanás. Não importa quanto a humanidade se corrompa, nem como a serpente a tente. Jeová ainda tem sua sabedoria. Desse modo, Ele tem se empenhado em obra nova desde que criou o mundo. E nenhum dos passos dessa obra jamais se repetiu. Satanás tem, continuamente, executado intrigas. A humanidade tem sido corrompida continuamente por Satanás e Deus Jeová também tem, continuamente, realizado a sua sábia obra. Ele jamais falhou e Ele nunca cessou Sua obra desde a criação do mundo até agora. Depois que a humanidade foi corrompida por Satanás, Ele trabalhou continuamente entre as pessoas para derrotar Seu inimigo, que era a fonte da corrupção. Essa batalha continuará do começo até o fim do mundo. Ao fazer toda essa obra, Ele não apenas permitiu que a humanidade, que foi corrompida por Satanás, recebesse Sua grande salvação, mas também permitiu que ela visse Sua sabedoria, onipotência e autoridade. Ademais, no final, Ele permitirá que a humanidade veja Seu justo caráter, punindo os maus e recompensando os bons. Ele tem lutado contra Satanás até hoje e nunca foi derrotado, porque Ele é um Deus sábio e Sua sabedoria é exercida com base nas intrigas de Satanás. Portanto, Ele não apenas faz que tudo no céu se submeta à Sua autoridade, mas também faz com que tudo sobre a terra descanse sob o estrado dos Seus pés e, não por último, faz com que os ímpios que invadem e perturbam a humanidade caiam em Seu castigo. Todos os resultados da obra são ocasionados por causa da Sua sabedoria. Ele nunca havia revelado Sua sabedoria antes da existência da humanidade, porque não tinha inimigos no céu, na terra ou no universo inteiro e não havia forças das trevas que invadissem qualquer coisa em meio à natureza. depois que o arcanjo o traiu, Ele criou a humanidade sobre a terra e foi por causa da humanidade que Ele iniciou formalmente Sua guerra de milênios com Satanás, o arcanjo, uma guerra que se torna mais acirrada a cada estágio sucessivo. Sua onipotência e sabedoria estão presentes em cada um desses estágios. somente então tudo no céu e na terra testemunhou a sabedoria, a onipotência e especialmente a realidade de Deus. Ele ainda conduz Sua obra da mesma maneira realista até hoje. Além disso, ao realizar Sua obra, Ele também revela Sua sabedoria e onipotência. Ele permite que vocês vejam a verdade interior de cada estágio da obra, que vejam exatamente como explicar a onipotência de Deus e, ademais, que vejam uma explicação definitiva da realidade de Deus. Quanto ao fato de Judas trair Jesus, algumas pessoas se perguntam, isso não estava pré-ordenado antes da criação do mundo? Na verdade, o Espírito Santo planejou isso de acordo com a realidade da época. Simplesmente aconteceu que havia alguém com o nome de Judas que estava sempre desviando fundos. Então, essa pessoa foi escolhida para desempenhar esse papel e servir dessa maneira. Esse foi um verdadeiro exemplo da utilização de recursos locais. A princípio, Jesus não estava ciente disso. Ele só soube mais tarde, depois que Judas foi exposto. Se outra pessoa tivesse sido capaz de desempenhar esse papel, então essa pessoa o teria feito, em vez de Judas. Aquilo que foi predestinado foi, de fato, feito contemporaneamente pelo Espírito Santo. A obra do Espírito Santo sempre é feita espontaneamente. Ele pode planejar sua obra a qualquer momento e executá-la a qualquer momento. Por que eu sempre digo que a obra do Espírito Santo é realista e que é sempre nova, nunca velha e sempre a mais recente possível? Sua obra não estava planejada quando o mundo foi criado. Não foi isso que aconteceu, de modo algum. Cada passo da obra alcança seu efeito adequado para o seu tempo respectivo e eles não interferem uns com os outros. Boa parte do tempo, os planos que você possa ter em mente simplesmente não estão à altura da obra mais recente do Espírito Santo. Sua obra não é tão simples como o homem pensa que é, nem é tão complexa quanto o homem imagina. Ela consiste em suprir as pessoas em qualquer momento e em qualquer lugar de acordo com suas necessidades naquele momento. Ninguém é mais claro quanto a essência das pessoas do que ele e é precisamente por essa razão que nada pode se adequar às reais necessidades das pessoas tão bem como a sua obra. Portanto, de uma perspectiva humana, sua obra foi planejada com vários milênios de antecedência. Ao operar entre vocês agora, o tempo todo operando e falando ao observar os estados em que vocês estão, ele tem as palavras exatas para dizer ao encontrar cada tipo de estado e fala palavras que são precisamente aquilo de que as pessoas necessitam. Veja o primeiro passo da sua obra, o tempo do castigo. Depois disso, Deus conduziu a sua obra com base no que as pessoas manifestaram, sua rebeldia, os estados positivos que emergiram delas e os estados negativos, assim como o limite mais baixo ao qual as pessoas podiam cair quando os estados negativos alcançassem um certo ponto. E ele aproveitou essas coisas para obter um resultado muito melhor para a sua obra. Ou seja, ele está simplesmente realizando sua obra de provisão entre as pessoas de acordo com o estado atual delas em dado momento. Ele realiza cada passo da sua obra de acordo com os estados reais das pessoas. Toda a criação está em suas mãos. Ele poderia não conhecê-las? Deus realiza o próximo passo da obra que deveria ser feita a qualquer hora e em qualquer lugar de acordo com os estados das pessoas. De maneira alguma essa obra foi planejada com milhares de anos de antecedência. Essa é uma noção humana. Ele opera enquanto observa os efeitos da sua obra. E sua obra se aprofunda e se desenvolve continuamente. Ao observar os resultados da sua obra, ele realiza o próximo passo da sua obra. Ele usa muitas coisas para fazer uma transição gradual e para tornar sua nova obra visível para as pessoas ao longo do tempo. Essa maneira de operar é capaz de suprir as necessidades das pessoas, pois Deus conhece as pessoas bem demais. É assim que ele realiza a sua obra do céu. Semelhantemente, o Deus encarnado faz a sua obra da mesma forma, fazendo arranjos e operando entre os seres humanos de acordo com as circunstâncias reais. Nada da sua obra foi planejado antes que o mundo fosse criado, nem foi meticulosamente planejado de antemão. Dois mil anos após o mundo ser criado, Jeová viu que a humanidade havia se tornado tão corrupta que usou a boca do profeta Isaías para profetizar que após o fim da era da lei, ele realizaria a sua obra de redenção da humanidade na era da graça. Esse era o plano de Jeová, é claro, mas esse plano também foi feito de acordo com as circunstâncias que ele observou na época. Ele certamente não pensou nisso imediatamente após criar Adão. Isaías apenas profetizou, mas Jeová não tinha feito preparativos antecipados para essa obra durante a era da lei. Em vez disso, ele se dedicou a essa obra no início da era da graça, quando o mensageiro apareceu no sonho de José e o iluminou, dizendo-lhe que Deus se tornaria carne. E somente então começou sua obra de encarnação. Deus não se preparou, como as pessoas imaginam, para a sua obra de encarnação depois de criar o mundo. Isso só foi decidido de acordo com o grau de desenvolvimento da humanidade e o status da sua guerra contra Satanás. Quando Deus se torna carne, seu espírito desce sobre um homem. Em outras palavras, o Espírito de Deus veste um corpo físico. Ele faz a sua obra na terra não para trazer consigo certas etapas limitadas. Sua obra é absolutamente ilimitada. A obra que o Espírito Santo opera na carne ainda é determinada pelos resultados da sua obra e ele usa tais coisas para determinar o período de tempo em que fará a obra enquanto estiver na carne. O Espírito Santo revela diretamente cada passo da sua obra. Ele examina a sua obra enquanto prossegue. Não é nada tão sobrenatural a ponto de estender os limites da imaginação humana. É como a obra de Jeová na criação dos céus, da terra e de todas as coisas. Ele planejou e trabalhou simultaneamente. Ele separou a luz das trevas e amanhã e a noite vieram a existir. Isso levou um dia. No segundo dia, ele criou o céu, que também levou um dia, e então criou a terra, os mares e as coisas que os povoavam, também levando outro dia. Isso continuou até o sexto dia, quando Deus criou o homem e permitiu que ele administrasse todas as coisas na terra. Então, no sétimo dia, quando tinha acabado de criar todas as coisas, ele descansou. Deus abençoou o sétimo dia e o designou como um dia santo. Ele decidiu sobre esse dia santo após ter criado todas as coisas, não antes de criá-las. Essa obra também foi realizada espontaneamente. Antes de criar todas as coisas, ele não decidiu criar o mundo em seis dias e descansar no sétimo. Os fatos não são assim de modo algum. Ele não disse isso, nem planejou isso. De maneira alguma, ele disse que a criação de todas as coisas estaria completa no sexto dia e que ele descansaria no sétimo. Em vez disso, ele criou de acordo com o que parecia bom para ele na época. Quando terminou de criar tudo, já era o sexto dia. Se dia, quando ele terminou de criar tudo, ele teria designado o sexto dia como um dia santo. No entanto, ele acabou de criar tudo no sexto dia, e assim, o sétimo dia se tornou um dia santo, o que tem sido passado adiante até hoje. Portanto, sua obra atual é realizada da mesma maneira. Ele fala e supre as necessidades de vocês de acordo com as condições de vocês. Isto é, o Espírito fala e opera de acordo com as circunstâncias das pessoas. O Espírito vigia tudo e opera em qualquer hora e lugar. Aquilo que eu faço, digo, coloco sobre vocês e concedo a vocês é sem exceção o que vocês precisam. Assim, nada da minha obra é separado da realidade. É tudo real, pois todos vocês sabem que o Espírito de Deus vigia tudo. Se tudo isso tivesse sido resolvido de antemão, não seria tudo claro e decidido demais? Você acha que Deus operou seis milênios inteiros e então predestinou a humanidade a ser rebelde, resistente, desonesta e enganosa, a possuir a corrupção da carne, o caráter satânico corrupto, a concupiscência dos olhos e suas indulgências? Nada disso foi predestinado por Deus, mas em vez disso, tudo ocorreu como resultado da corrupção de Satanás. Alguns dirão, Satanás também não estava ao alcance de Deus? Deus havia predestinado que Satanás corromperia o homem dessa maneira e depois disso ele realizaria a sua obra entre os homens. Será que Deus realmente predestinaria Satanás a corromper a humanidade? Ele é ávido demais por permitir que a humanidade tenha uma vida normal, então ele realmente interferiria em sua vida? Se fosse assim, derrotar Satanás e salvar a humanidade não seria um esforço fútil? Como a rebeldia da humanidade poderia ser predestinada? Foi algo que aconteceu devido à interferência de Satanás, então como pôde ter sido predestinado por Deus? O Satanás ao alcance das mãos de Deus que vocês concebem é muito diferente do Satanás ao alcance de Deus de quem eu falo. De acordo com as afirmações de vocês de que Deus é todo poderoso e Satanás está em suas mãos, Satanás jamais poderia traí-lo. Você não disse que Deus é todo poderoso? O conhecimento de vocês é abstrato demais e está fora de sintonia com a realidade. O homem não pode nunca sondar os pensamentos de Deus, nem pode jamais entender sua sabedoria. Deus é todo poderoso. Isso não é falso de modo algum. O arcanjo traiu Deus porque inicialmente Deus lhe deu uma porção de autoridade. Naturalmente, isso foi um evento inesperado, como o de Eva sucumbindo à tentação da serpente. No entanto, não importa como Satanás realiza sua traição, ao contrário de Deus, ele não é todo poderoso. Como vocês disseram, Satanás é poderoso. Não importa o que ele faça, a autoridade de Deus sempre o derrota. Esse é o verdadeiro significado por trás do ditado. Deus é todo poderoso e Satanás está em suas mãos. Portanto, sua guerra com Satanás deve ser realizada um passo por vez. Além disso, ele planeja sua obra em resposta às artimanhas de Satanás. Ou seja, ele salva as pessoas e revela a sua sabedoria e onipotência no modo adequado à era. Da mesma forma, a obra dos últimos dias não foi predestinada desde cedo, antes da era da graça. Predestinações não são feitas de maneira ordenada deste modo. Primeiro, fazer com que o caráter externo do homem mude. Segundo, sujeitar o homem ao seu castigo e provações. Terceiro, fazer com que o homem passe pela provação da morte. Quarto, fazer com que o homem experimente o tempo de amar a Deus e de expressar a resolução de um ser criado. Quinto, permitir que o homem veja a vontade de Deus e o conheça completamente e, por fim, completar o homem. Ele não planejou todas essas coisas durante a era da graça. Em vez disso, começou a planejá-las na era atual. Satanás está operando como Deus também está. Satanás expressa seu caráter corrupto enquanto Deus fala diretamente e revela algumas coisas essenciais. Essa é a obra que está sendo feita hoje e esse mesmo tipo de princípio de operação foi usado há muito tempo depois que o mundo foi criado.